Nimeira, 197 anos, o assunto agora na Educadora é segurança. Major Neymar, comandante do Batalhão da Polícia Militar de Nimeira, para falar dessa data importante. E a segurança é uma das coisas também que chama atenção na nossa cidade. Há muito mais do que se comemorar, do que se lamentar nesses últimos anos. Não é, Major? Tudo bem? Seja bem-vindo, Educador. Sim, muito obrigado, com certeza. Primeiramente, como é falando de aniversário, gostaria de parabenizar os limerenses pelos 197 anos pela data de aniversário do nosso município de Nimeira. Major, quais são as expectativas, as novidades vindo? Há uma troca de comando que está em andamento na Polícia Militar, também preparando para o aniversário do batalhão, o que acontece agora, dia 12 de outubro? Isso, o que acontece? Agora, dia 7, o Tenente Coronel Vieira foi seu último dia de serviço, vamos falar assim. Então, ele deixa o comando e a gente assume interinamente, até dezembro, com a promoção dos novos oficiais, dia 15 de dezembro, em que o novo Tenente Coronel deve assumir o batalhão, que ainda nós não sabemos quem virá assumir o comando do batalhão. Então, nós ficamos até o final do ano. Quais são os desafios de um comandar um batalhão do tamanho do 36º, que engloba oito cidades, mas principalmente a nossa cidade, onde ele fica, sediando? Na verdade, os desafios são manter os compromissos que o Tenente Coronel Vieira lançou, os desafios do seu comando, a sua gestão muito profícita de 2020 a 2023, podemos dizer assim, atuando principalmente de forma integrada na segurança pública, que isso foi um grande diferencial que aconteceu nos oito municípios, na área do município 36, na verdade, trabalhando juntamente com a Polícia Civil, juntamente com a Guarda Civil Municipal, onde todos os envolvidos conseguiram potencializar suas ações e fazendo com que os resultados se maximizassem, buscando uma cidade mais segura, inclusive no município de Limeira, que nós temos desde o mês de junho, vindo numa queda bem acentuada de subtração de veículos, de roubos em geral como um todo, em quase 40, em algumas cidades, até 50% dos índices caindo nesses delitos aí. Isso também é resultado de um trabalho bem feito por parte dos policiais militares que atuam na rua. Sim, isso que eu falei, da parte da atuação integrada, na verdade. Então, o que acontece? Nós temos a Polícia Militar, por norma constitucional, fazendo exclusivamente as ações de polícia ostensiva, e nós temos as outras forças também que ajudam nesse sentido, nesse mistério, no cumprimento dessa missão. Então, por ir, mas os nossos policiais militares são diuturnamente, protegem as pessoas, eles fazem cumprir as leis, combatem o crime e preservam a ordem pública. Ou seja, os nossos policiais militares, constantemente honrosos, eles honram a fada da Polícia Militar no combate ao crime diariamente. E o que chama a atenção é que, num momento de desespero, a pessoa não quer saber qual é a cor da farda, qual é a cor da viatura. Ela quer alguém, e essa ação integrada ajuda nesse sentido também. Isso. Quando o cidadão precisa de um auxílio, exatamente isso daí. Ele liga 190, ele ligou o 53, o que acontece? Dependendo da emergência, o 193 do bombeiro. Então, na verdade, ele quer o auxílio. Não importa quem. E dessa mesma linha de trabalho, quando a gente combate o crime, hoje, inclusive, eu estava no município de Araras e que está sendo implantado lá em Araras, hoje, a atividade delegada, que foi feito o convênio no município. O que acontece? O discurso de todos ali. Não importa quem esteja fazendo. O que importa? Que todos estão juntos em prol do quê? Do bem comum, que é a segurança da sociedade lá no final. Isso, a operação delegada, também é uma coisa que está para acontecer aqui em Nimeira. Há uma negociação com a Prefeitura. Isso, nós tivemos uma reunião semana retrasada, semana... É, dia 30, se não me engano. Dia 30 de setembro, onde, inclusive, foi falado sobre essa situação que o nosso convênio da atividade delegada já está na Secretaria de Segurança Pública, que a Prefeitura de Nimeira encaminhou. Estão ainda analisando os incisos, os artigos da lei que vai ser... tem que ser assinado esse convênio, na verdade. Ou seja, todo o conteúdo desse convênio está sendo trabalhado lá na Secretaria de Segurança Pública, junto com a Prefeitura do município de Nimeira, para, num momento oportuno, ser divulgada essa assinatura, iniciar essa atividade no município de Nimeira. Que, na verdade, ainda mais é porque mais policiais militares, nos seus momentos de folga, eles se dedicam a essa atividade, delegada, que é conhecida, como podemos dizer, para poder auxiliar a segurança pública, ou seja, aumento do efetivo, em prol, inclusive, das atividades que a Prefeitura pede que seja feita. E isso ajuda o policial militar que vai receber um dinheiro a mais, vai receber um pagamento a mais feito pela Prefeitura e, claro, a presença de mais policiais na rua, a sensação de segurança. Sim, e principalmente o que eu falei, as ações da própria Prefeitura, por exemplo, fiscalização de estabelecimento comercial, auxilia, a parte de postura, nesse sentido, fiscalização, por exemplo, de crimes ambientais, por exemplo, os bota-fora, vamos dizer assim, que são colocados nas vicinais do município. Ou seja, a Polícia Militar consegue aumentar a sua capacidade operacional, auxiliando o município de Limeira, principalmente a Prefeitura Municipal. Olha para a Câmara e passa um recado aos limerenses, o senhor como comandante da Polícia Militar em Limeira, mesmo que de forma interina, mas um recado para a população limerense nessa comemoração dos 197 anos da nossa cidade. Gostaria de agradecer e parabenizar o município de Limeira e dizer, né, junto nós somos mais fortes, continue confiando na Polícia Militar, principalmente no município de Limeira, os policiais militares do 36º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Parabéns, Limeira, pelos seus 197 anos. Educadora! fãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã